Ela vai me escolher. Ai, oi. Amélia, eu queria saber como você estava. E eu também queria saber como estava e dizer que despedi metade dos funcionários. Mas... Por sorte, não aconteceu nada. Foi porque eu convidei a Maria Antonieta pra ir ao set. Eu não sei o que teria feito se você tivesse se machucado. Mas eu sei o que teria feito. Eu sempre sei o que fazer e sempre sei fazer da melhor maneira. Querem saber como eu estava? Eu fiquei com muito medo. E ainda estou com muito medo. Olha aqui. Manuel!